Um convênio entre a Petrobras e a Embrapa criou núcleos para acompanhar a safra 2013-2014 de mamona. Implantados na Bahia e no Ceará, os resultados iniciais do projeto apontam um aumento na produtividade. Os agricultores do semiárido recebem sementes de mamoneira modificadas geneticamente, adubo e assistência técnica fornecida pelos pesquisadores. E a ideia é transferir aos produtores tecnologias que aumentem a produtividade. Já foram criados oito núcleos de unidades de teste e demonstração, as UTDs, para acompanhar a safra da mamona nos estados da Bahia e Ceará, beneficiando diretamente 155 agricultores. Os resultados preliminares indicam que, mesmo com a forte seca, as unidades tiveram um ganho de produtividade acima de 30% quando aplicadas as técnicas adequadas. A ação é resultado de convênio entre a Petrobras Biocombustível e a Embrapa, com investimentos de 5 milhões de reais. A meta é implantar 966 UTDs nos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, até a safra 2016-2017.